Olá, boa tarde. O ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal pediu informações à Justiça Federal no Paraná para subsidiar a análise de um pedido de liminar do presidente da empresa Andrade Gutierrez. Ele é investigado em suposto esquema de corrupção envolvendo a Eletrobras Termonuclear. Os detalhes ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Essas informações solicitadas pelo ministro Teori Zavascki estão em um inquérito presente na 13ª Vara Federal no Paraná. Esse inquérito investiga supostas fraudes praticadas em licitações referentes à construção da usina de Angra 3 e também uma suposta corrupção que teria acontecido dentro da Eletrobras Termonuclear. Com esses dados, o ministro Teori Zavascki vai decidir se aceita ou não um pedido encaminhado pela defesa do empresário Flávio Davi Barra. A defesa alega que nesse inquérito que está lá no Paraná houve usurpação de competência do Supremo, já que no mesmo processo também foi citado o senador Edson Lobão. A defesa sustenta, então, pede que o empresário seja libertado e que o inquérito seja suspenso. Erika, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações.